Lights, câmera, ação! Oi! Bom dia, menina! O canal Cine Cultura apresenta Robin Williams morreu há 10 anos. Agora sua esposa quebra o silêncio deixando o mundo chocado. Prepare-se para uma nova perspectiva sobre o icônico comediante e ator. À medida que exploramos as revelações inesperadas e emocionantes sobre sua vida e seus últimos momentos. Ei, pessoal! Vocês sabiam que podem assistir a muitos filmes do nosso grandioso Robin Williams no Amazon Prime Video? Além disso, vocês têm acesso a documentários exclusivos e outros conteúdos incríveis. Aproveitem 30 dias grátis. O link está na descrição. Não percam as vantagens e acesse o link agora. Desfrute de uma coleção imensa de filmes, séries e shows para todos os gostos. Assista a produções exclusivas da Amazon, que frequentemente recebem prêmios e aclamação da crítica. Curta seus filmes e shows sem interrupções. Baixe e assista onde e quando quiser. Mesmo sem internet. Assista no seu celular, tablet, TV ou computador. Crie perfis para cada membro da família. E receba recomendações personalizadas. Imagine ter filmes, documentários e séries como Patch Adams, Reflexos da Amizade e muito mais. Tudo isso em um só lugar. Embora uma década tenha se passado desde sua partida, o impacto emocional deixado por Robin Williams ainda reverbera fortemente em milhões de corações ao redor do mundo. Sua perda continua a ser sentida com profundidade, mantendo viva a memória de um artista que trouxe tanta alegria e inspiração para a vida de tantas pessoas. O amado comediante e ator trouxe risos para inúmeras vidas com sua sagacidade rápida e personagens icônicos. Mas em 2014, o mundo ficou em choque quando Robin Williams morreu. Agora, após anos de silêncio, sua esposa está se pronunciando, revelando novos detalhes que podem mudar a forma como entendemos Robin. Que segredos ela tem guardado? Junte-se a nós enquanto lançamos uma nova luz sobre os últimos dias do amado ator. Em uma entrevista recente, Susan falou sobre as dificuldades que Robin enfrentou em seus últimos anos, proporcionando uma visão comovente sobre a batalha privada do ator contra uma debilitante doença. Ela revelou que Robin estava sofrendo de um distúrbio neurodegenerativo que causa graves deficiências cognitivas e físicas. Esse diagnóstico, que foi confirmado apenas após sua morte, explicou muitos dos sintomas intrigantes que Robin vinha experimentando, mas que permaneceram sem diagnóstico durante sua vida. O mundo há muito lamenta a perda de Robin Williams, um homem que trouxe risos e luz para tantos. As novas revelações de sua esposa oferecem uma compreensão mais profunda dos desafios que ele enfrentou e das razões por trás de sua trágica morte. O que exatamente é essa doença? Havia mais na história de Robin Williams do que sabíamos? Prepare-se para se surpreender enquanto revisitamos a vida e morte de Robin Williams e exploramos a luta secreta que sua esposa afirma ter levado à sua partida prematura. Robin McLaren Williams, uma figura icônica do entretenimento americano, nasceu em 21 de julho de 1951, no St. Luke's, hospital em Chicago, Illinois. Sua vida e carreira foram marcadas por uma versatilidade notável e um impacto profundo na comédia e na atuação. Williams veio de um contexto diverso e influente. Seu pai, Robert Fitzgerald Williams, era um executivo de alto escalão na divisão Lincoln Mercury, da Ford Motor Company, o que proporcionou à família um estilo de vida confortável e afluente. Sua mãe, Laurie McLaren, uma ex-modelo, vinha de um histórico que combinava charme com um toque de criatividade. A dinâmica familiar foi ainda mais enriquecida pela presença de seus dois meio-irmãos mais velhos, Robert, do casamento anterior de seu pai, e McLaren, do relacionamento anterior de sua mãe. Essa configuração de família mista expôs Williams a várias influências e personalidades desde tenra idade. Criado em um lar com crenças religiosas diversas, Williams teve uma educação espiritual única. Enquanto sua mãe praticava a ciência cristã, ele foi criado em A Fé Episcopal de seu pai. Essa exposição dual talvez tenha contribuído para sua ampla visão de mundo, uma característica que frequentemente brilhava em seu trabalho. Uma das influências mais significativas na vida e na carreira inicial de Williams na comédia foi sua mãe. Durante uma entrevista em 2001 no programa Inside the Actors Studio, Williams lembrava com carinho de como tentava fazer sua mãe rir para captar sua atenção. Essa necessidade de conexão e aprovação lançou as bases para seu talento cômico extraordinário. O senso de humor de sua mãe e suas reações às suas travessuras foram cruciais na formação de seu estilo cômico, caracterizado por sua entrega rápida e brilhantismo improvisacional. A jornada de Williams para o estrelato começou com sua educação e experiências iniciais em performance. Sua carreira iniciou depois de frequentar o Claremont Men's College na Califórnia para estudar ciência política. Ele saiu para seguir a carreira de ator. Ele estudou teatro no College of Marion em Kentfield, Califórnia e, posteriormente, na Juilliard School, em Nova York, onde foi orientado pelo renomado ator John Hausman. Na Juilliard, ele formou uma amizade duradoura com Christopher Reeve, outro futuro astro do mundo do entretenimento. Robin Williams começou sua ilustre jornada na comédia stand-up na área da Bahia de São Francisco em 1976, um período que marcou os primeiros estágios do que se tornaria uma carreira extraordinária na comédia e no entretenimento. A primeira apresentação significativa de stand-up de Williams foi no Holy City Zoo, um renomado clube de comédia em São Francisco. O clube, que começou como um local modesto para comediantes, tornou-se um lugar crucial para Williams. Inicialmente, ele trabalhou lá como barman, mas não demorou muito para que ele passasse de servir bebidas a fazer piadas no pau. Esse local desempenhou um papel crucial em seu desenvolvimento como comediante, proporcionando uma plataforma para aprimorar suas habilidades e experimentar seu estilo. Durante o final da década de 1970, São Francisco experimentou uma renaissance da comédia, com Williams emergindo como uma das figuras-chave nessa cena vibrante. O crítico Gerald Nachman destacou o papel de Williams na liderança desse renascimento, observando como suas performances dinâmicas e abordagem inovadora à comédia, revitalizaram o circuito local de comédia. O estilo de Williams, caracterizado por sua entrega rápida e improvisação espontânea, ressoou profundamente com o público e o destacou de seus contemporâneos. Após seu sucesso em São Francisco, Williams mudou-se para Los Angeles para continuar a buscar sua carreira na comédia stand-up. Ele continuou a se apresentar em vários clubes de comédia, mais notavelmente no The Comedy Store, um local lendário que hospedava muitos dos principais comediantes da época. Foi no The Comedy Store, em 1977, que o produtor de TV George Schlatter descobriu Williams e o convidou para aparecer no revival do programa Laugh-In. Embora o revival do Laugh-In tenha sido de curta duração, indo ao ar no final de 77, marcou a estreia de Williams na televisão e apresentou seu talento a um público mais amplo. No mesmo ano, Williams fez um show no LA Improv para Home Box Office, o que destacou ainda mais suas habilidades cômicas para um público mais amplo. Apesar do sucesso limitado do revival de Laugh-In, essas primeiras aparições na televisão foram fundamentais para lançar sua carreira na TV. Williams continuou a se apresentar em stand-up em vários locais para manter suas habilidades de improvisação afiadas. O apelo de Williams não se limitava apenas aos Estados Unidos. Ele também se apresentou internacionalmente, incluindo performances notáveis no Fighting Cox, na Inglaterra. Esses shows internacionais ajudaram-no a construir uma base de fãs global e demonstraram sua capacidade de se conectar com públicos diversos por meio de seu estilo único de humor. A jornada de Robin Williams no cinema e na televisão começou com papéis modestos, mas rapidamente escalou para o estrelato graças ao seu talento cômico único e improvisacionais papéis no cinema e na televisão. O primeiro papel de filme creditado de Williams foi na comédia de baixo orçamento de 1977. Can I Do It Till I Need Glasses? Este filme, embora não amplamente conhecido ou celebrado, marcou sua jornada inicial no mundo do cinema. Embora o papel fosse pequeno e o filme não tenha sido um grande sucesso, foi um passo essencial em sua carreira inicial, demonstrando sua disposição para assumir papéis diversos e começar a construir sua presença na indústria cinematográfica. O primeiro papel de destaque de Williams em um longa-metragem veio com o filme de 1980, Popeye, dirigido por Robert Altman. Nesta adaptação live-action do querido personagem de desenho animado, Williams interpretou o papel titular de Popeye, o marinheiro. Sua performance demonstrou as habilidades de atuação que ele havia aprimorado na televisão, trazendo o personagem animado à vida com sua comédia física e voz distintiva. Apesar de Popeye ter sido uma decepção comercial, críticos e públicos não faltaram à performance de Williams, reconhecendo seu talento e compromisso com o papel. O grande momento de Williams na televisão surgiu quando ele foi escalado por Gary Marshall como o alienígena Mork em um episódio de 1978 da série de TV Happy Days, intitulado My Favorite Orcan. Williams foi uma substituição de última hora para um ator que estava saindo, e seu senso de humor excêntrico causou uma impressão imediata durante sua audição, onde ele notoriamente se sentou de cabeça para baixo quando solicitado a se sentar. Essa abordagem não convencional não apenas demonstrou seu gênio cômico, mas também garantiu-lhe o papel. A aparição de Mork em Happy Days foi tão popular que levou à criação do spin-off Mork & Mindy, que estreou em 1978. O programa coestrelava Pam Dauber e foi exibido até 1982. Ao contrário de Happy Days, que se passava na década de 1950 em Milwaukee, Mork & Mindy se passava no presente em Boulder, Colorado, permitindo que Williams explorasse o personagem em um contexto contemporâneo. O show foi especificamente escrito para acomodar suas improvisações extremas no diálogo e no comportamento, dando-lhe a liberdade criativa para expressar totalmente seu talento cômico. No auge, Mork & Mindy atraiu uma audiência semanal de 60 milhões de telespectadores, tornando-se um sucesso significativo e transformando Williams em um nome conhecido em todos os lares. Sua interpretação de Mork, um personagem que é ao mesmo tempo caprichoso e profundo, ressoou profundamente com os espectadores. O crítico James Ponivozik observou que o show era particularmente popular entre os jovens porque Williams personificava um homem e uma criança, com uma expressão elástica e uma enxurrada interminável de ideias. Essa dualidade de inocência e sabedoria em seu personagem apelava a um público amplo, contribuindo para a popularidade generalizada do programa. O sucesso de Mork & Mindy foi fundamental para estabelecer Robin Williams como uma superestrela. Mork se tornou um fenômeno cultural e apareceu de forma proeminente em pôsteres, livros de colorir, lancheiras e vários outros produtos. Essa popularidade generalizada é um testemunho do impacto do personagem e da capacidade de Williams de se conectar com espectadores de todas as idades. O sucesso de Mork & Mindy foi tão imenso que Robin Williams estampou a capa da Time Magazine em 12 de março de 1979. Esta capa marcou um marco significativo em sua carreira, sinalizando sua chegada como uma figura importante no entretenimento. A matéria não apenas celebrou seu sucesso na televisão, mas também o apresentou a um público mais amplo, preparando o terreno para seus empreendimentos subsequentes na comédia stand-up e no cinema. Aproveitando seu sucesso na televisão, Williams começou a expandir seu alcance com sua comédia stand-up ao longo do final dos anos 1970 e 1980. Ele se tornou conhecido por seu estilo de improvisação de alta energia, que cativou audiências em todo o mundo. Em 1979, Williams gravou um show ao vivo no Copacabana, em Nova York, intitulado Reality, What a Concept. Esta performance lhe rendeu um Grammy Award de melhor álbum de comédia, solidificando ainda mais seu status como uma figura principal na comédia. O sucesso do álbum demonstrou a capacidade de Williams de fazer a transição da televisão para a performance ao vivo, destacando sua versatilidade e amplo apelo. Enquanto as carreiras na televisão e no stand-up de Williams floresciam, suas incursões iniciais no cinema foram recebidas com sucesso misto. Ele assumiu papéis em filmes como Os Sobreviventes, 1983, e Club Paradise, 1986, mas esses filmes não avançaram significativamente sua carreira no cinema. Apesar desses contratempos, Williams continuou a buscar oportunidades no cinema, procurando um papel que lhe permitisse mostrar plenamente seus talentos. Em 1986, Williams co-apresentou o 51º Academy Awards ao lado de Alan Alda e Jane Fonda. Este trabalho de alto perfil demonstrou o reconhecimento da indústria de seu talento e carisma, mesmo enquanto ele procurava o papel certo para elevar sua carreira. O primeiro grande sucesso de Williams no cinema veio com seu papel principal em Bom Dia, Vietnã, 1987. No filme, Williams interpretou Adrian Cronauer, um DJ de rádio do Armed Forces Radio Service em Saigon durante a Guerra do Vietnã. Seu personagem usava humor e sátira para entreter as tropas, misturando a habilidade cômica de Williams com elementos dramáticos. Um dos papéis mais icônicos de Robin Williams foi sua performance como gênio no musical animado da Disney, Aladdin, 1992. O personagem foi especificamente escrito com Williams em mente, uma decisão que ressaltou o reconhecimento do diretor de seu talento cômico único. Os cineastas assumiram um risco significativo ao moldar o papel para Williams, apostando em sua capacidade de dar vida ao gênio de uma maneira que nenhum outro ator poderia. Apesar do papel sob medida, Williams inicialmente se recusou a participar. Sua relutância vinha de suas preocupações sobre os lucros da Disney com as vendas de mercadorias, pois ele não queria que seu envolvimento fosse comercializado dessa maneira. Williams aceitou o papel apenas sob condições específicas, afirmando A performance de Williams como gênio foi inovadora principalmente devido à sua extensa improvisação. Ele gravou aproximadamente 30 horas de diálogo, grande parte do qual foi improvisado. Essa liberdade improvisacional permitiu que Williams infundisse o personagem com seu humor e espontaneidade característicos. Imitou dezenas de celebridades, incluindo Ed Sullivan, Jack Nicholson, Robert De Niro, Groucho Marx, Rodney Dangerfield, William F. Buckley Jr., Peter Lorre, Arnold Schwarzenegger e Arsenio Hall, mostrando sua versatilidade e genialidade cômica. A interpretação de Williams como gênio se tornou um dos seus papéis mais reconhecidos e amados. O filme em si foi o mais lucrativo de 1992, demonstrando o apelo generalizado da performance de Williams. O personagem do gênio ressoou com audiências de todas as idades, e a interpretação enérgica e humorística de Williams desempenhou um papel significativo no sucesso do filme. Em 2009, Williams foi nomeado Lenda da Disney, uma honra que reconheceu suas contribuições significativas para o legado da Disney. Robin Williams frequentemente acreditava Robert De Niro como uma influência significativa em sua técnica de atuação. Com De Niro, Williams aprendeu o profundo poder do silêncio e a importância da economia no diálogo. O método de atuação de De Niro, que muitas vezes envolve sutileza e contenção, ofereceu a Williams uma perspectiva diferente sobre a performance, enfatizando que às vezes menos é mais. De Niro, Williams é uma perspectiva diferente sobre a performance, sua influência sobre Williams foi Dustin Hoffman, seu coestrela no filme de Steven Spielberg, de 1991. Hook Hoffman, conhecido por suas habilidades transformadoras de atuação, ensinou a Williams a importância de se dedicar totalmente para os papéis, e a capacidade de mergulhar profundamente em cada personagem, diversos tipos de personagens e o valor da preparação extrema. Trabalhando ao lado de Hoffman, Williams aprendeu a se imergir totalmente em um papel, adotando vários traços físicos e psicológicos para dar vida para os seus personagens de maneira autêntica. Essa abordagem impactou significativamente as performances de Williams, ajudando-o a retratar uma ampla gama de personagens com profundidade e credibilidade. A carreira posterior de Williams apresentou colaborações e aparições especiais notáveis que destacaram seu talento duradouro e versatilidade. Em 2010, ele apareceu em um sketch com Robert De Niro no Saturday Night Live. Em 2012, Williams fez uma participação especial como ele mesmo em duas séries da FX, Louie e Wilfred. Em 2011, Robin Williams fez sua estreia na atuação na Broadway com a peça de Rajiv Joseph, Bengal Tiger at the Baghdad Zoo. A peça estreou no Richard Rogers Theatre em 31 de março de 2011 e marcou um marco significativo na carreira de Williams. Seu papel na peça lhe permitiu exibir suas habilidades dramáticas em um dos palcos mais prestigiados do mundo. A transição para a Broadway destacou o compromisso de Williams em se desafiar e expandir seu repertório artístico. Sua performance foi amplamente elogiada, solidificando ainda mais sua reputação como um ator versátil e profundamente talentoso. Robin Williams, conhecido por seu gênio cômico e talento de atuação, também teve uma vida pessoal marcada por relacionamentos notáveis e dinâmicas familiares. Sua jornada através do casamento e da paternidade refletiu tanto as alegrias quanto os desafios que acompanharam sua carreira pública. Williams casou-se com sua primeira esposa, Valerie Velarde, em junho de 1978. O relacionamento deles começou enquanto Williams trabalhava como barman em uma taverna em San Francisco em 1976. Esse foi um período em que Williams ainda estava se estabelecendo como comediante e Valerie foi uma parceira de apoio durante esses anos formativos. Eles receberam seu filho, Zachary Pink, Zach Williams, em 1983. O casamento, no entanto, enfrentou dificuldades e eles se divorciaram em 1988. Durante seu casamento com Valerie, foi relatado que Williams começou um caso com a babá de Zachary, Marsha Garces, em 1986. No entanto, Valerie esclareceu no documentário de 2018 que o relacionamento com Garces começou depois que ela e Williams se separaram. Garces se tornou uma parte significativa da vida de Williams. E eles se casaram em 30 de abril de 1989, quando ela estava grávida de seis meses de seu primeiro filho, Zelda Ray Williams. O casal teve outro filho, Cody Allen Williams, nascido em 1991. O casamento deles durou até 2008, quando Garces entrou com o pedido de divórcio, citando diferenças irreconciliáveis. O divórcio foi finalizado em 2010. Williams encontrou o amor novamente com a designer gráfica Susan Schneider. O casal se casou em 22 de outubro de 2011, em St. Helena, Califórnia. Schneider apoiou Williams durante alguns dos períodos mais desafiadores de sua vida, incluindo suas lutas com problemas de saúde e sua morte prematura em 2014. Robin Williams e sua esposa, Susan Schneider, residiam no pitoresco bairro de Seacliff, em San Francisco, Califórnia. Este local, conhecido por suas vistas deslumbrantes do Oceano Pacífico e da ponte Golden Gate, ofereceu um cenário sereno e belo para a vida familiar de Williams. Os relacionamentos de Williams com seus filhos eram profundamente significativos para ele. Williams era conhecido por ser um pai amoroso e dedicado, frequentemente falando com carinho sobre seus filhos e a alegria que eles trouxeram para sua vida. Sua filha Zelda compartilhou publicamente como seu pai, incentivou sua criatividade e apoiou sua carreira nas artes. Williams frequentemente expressava um profundo senso de admiração e orgulho por seus filhos. Ele uma vez comentou, meus filhos me dão um grande senso de maravilha, só de vê-los se desenvolverem nesses seres humanos extraordinários. Esse sentimento reflete a alegria e a realização que ele obtinha ao ver seus filhos crescerem e prosperarem. Seus relacionamentos com seus filhos, Zack, Zelda e Cody, foram centrais em sua vida, proporcionando-lhe imensa felicidade e o ancorando em meio à sua carreira agitada. Williams era um fã ávido tanto de jogos de interpretação de papel com caneta e papel, quanto de videogames. Sua paixão por essas formas de entretenimento era bem conhecida, e ele frequentemente compartilhava seu entusiasmo publicamente. Um dos exemplos mais pessoais e comoventes de seu amor por videogames é o nome de sua filha Zelda, inspirado pelo personagem titular da série de jogos The Legend of Zelda, uma série favorita da família. O afeto de Williams por essa série não era apenas um interesse casual. Ele às vezes se apresentava em feiras de entretenimento para consumidores, mostrando sua verdadeira paixão por jogos. Durante o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, Robin Williams lutou contra o vício, uma fase sombria na sua vida que contrastava fortemente com seu sucesso profissional. Sua ascensão à fama trouxe uma imensa pressão, e como muitos na indústria do entretenimento na época, ele recorreu às substâncias como uma forma de lidar com isso. Williams desenvolveu uma dependência de substâncias que eram prevalentes nos círculos sociais que frequentava. Williams era amigo casual de John Belushi, o aclamado comediante e ator de Saturday Night Live. Em 5 de março de 1982, Belushi morreu devido ao uso indevido de substâncias, um evento que afetou profundamente Williams. Eles haviam festejado juntos na noite anterior à morte de Belushi, o que deixou um impacto duradouro em Williams. Esse trágico incidente, juntamente com o nascimento de seu filho, Zach, serviu como um alerta. Refletindo sobre esse período, Williams disse Foi um alerta, ó sim, em um nível enorme. O grande júri também ajudou. A realidade de perder um amigo devido ao uso de substâncias e a responsabilidade da paternidade motivaram Williams a parar. Após a morte de Belushi, Williams procurou maneiras mais saudáveis de gerenciar sua vida e aliviar sua depressão. Ele se voltou para o exercício, particularmente o ciclismo, que se tornou uma parte vital de sua rotina. O ciclismo não apenas proporcionou uma saída física, mas também uma fuga mental. De acordo com Tony Tom, proprietário de uma loja de bicicletas, Williams acredita o ciclismo por ter salvo sua vida. O esforço físico e o foco exigido pelo ciclismo ofereceram-lhe uma forma de terapia, ajudando-o a combater sua dependência e depressão. Apesar de seu sucesso inicial em superar a dependência, Williams enfrentou novos desafios. Em 2003, enquanto trabalhava no filme The Big White no Alasca, Williams começou a beber novamente. Esse retrocesso foi um grande golpe em sua batalha contra a dependência. Em 2006, ele reconheceu a necessidade de ajuda profissional e se internou em um centro de reabilitação para abuso de substâncias em Newburgh, Oregon. Ele reconheceu publicamente sua luta com o alcoolismo, demonstrando sua disposição a enfrentar seus problemas de frente. A abertura de Williams sobre sua dependência foi um passo importante em sua recuperação. Ele admitiu seu fracasso em manter a sobriedade, mas foi enfático ao afirmar que nunca voltou ao uso de substâncias, como declarou em uma entrevista de 2010. Em março de 2009, Robin Williams enfrentou um sério susto de saúde que necessitou de intervenção médica urgente. Durante sua turnê solo, Williams experimentou problemas cardíacos que levaram à sua hospitalização. Ele adiou sua turnê para se submeter a uma cirurgia para substituir a válvula aórtica, reparar a válvula mitral e corrigir um ritmo cardíaco irregular. Essa cirurgia complexa foi realizada em 13 de março de 2009 na Cleveland Clinic, um renomado centro médico conhecido por sua expertise em cuidados cardiovasculares. A conclusão bem-sucedida da cirurgia permitiu a Williams se recuperar e eventualmente retornar à sua amada carreira, embora tenha ressaltado a gravidade de seus problemas de saúde. Em meados de 2014, Williams buscou tratamento para alcoolismo em Hazelden Foundation, um centro de tratamento para dependência em Center City, Minnesota. Esse retorno à reabilitação destacou sua luta contínua com o uso de substâncias, uma batalha que ele enfrentou intermitentemente ao longo de sua vida. A luta de Williams contra a depressão severa foi bem documentada, particularmente por aqueles próximos a ele. Sua publicista, Mara Buck, confirmou que ele estava lutando contra uma depressão severa antes de sua morte. Essa luta com a saúde mental foi ainda mais complicada por seus problemas de saúde física. Sua esposa, Susan Schneider, revelou que Williams havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson em estágio inicial, um transtorno neurodegenerativo que afeta o movimento e frequentemente vem acompanhado de sintomas psicológicos, como depressão e ansiedade. Schneider notou que Williams ainda não estava pronto para compartilhar seu diagnóstico de Parkinson publicamente, indicando o pesado impacto emocional que isso teve sobre ele. Robin Williams foi encontrado morto com 63 anos em sua casa em Paradise Cay, Califórnia, em 11 de agosto de 2014. Sua morte foi uma trágica culminação dos imensos fardos físicos e psicológicos impostos pela demência com corpos de Lewy. Após a morte de Williams, uma autópsia revelou que ele tinha corpos de Lewy difusos, uma forma de demência que havia sido diagnosticada erroneamente como doença de Parkinson. A demência com corpos de Lewy é uma condição debilitante que pode causar uma variedade de sintomas, incluindo comprometimento cognitivo, alucinações e graves flutuações no estado mental. Esse diagnóstico incorreto contribuiu para a confusão e o sofrimento que Williams experimentou em seus últimos meses. A presença de corpos de Lewy explicou muitos dos sintomas que ele apresentou, incluindo sua severa depressão, ansiedade e o agravamento de suas funções cognitivas. Dois anos após a morte de Robin Williams, sua viúva, Susan Schneider, publicou um comovente ensaio na revista Neurology. Este ensaio forneceu um relato detalhado e angustiante dos devastadores efeitos da demência com corpos de Lewy. Na vida de Williams Schneider, revelou que vários médicos descreveram a patologia da demência com corpos de Lewy encontrada em Williams como uma das piores que eles já haviam visto. Essa avaliação sombria ressaltou a gravidade da condição que Williams suportou, lançando luz sobre as profundas lutas que enfrentou em seus últimos meses. Segundo Schneider, os primeiros sintomas da doença de Williams começaram a se manifestar em outubro de 2013. Inicialmente, ele experimentou um aumento repentino e prolongado de medo, ansiedade, estresse e insônia. Esses sintomas eram alarmantes e incomuns, marcando o início de um rápido e angustiante declínio em sua saúde mental e física. À medida que a doença avançava, os sintomas de Williams pioraram em gravidade e variedade, abrangendo perda de memória, paranoia e delírios. Esses sintomas são característicos da demência com corpos de Lewy, que pode impactar severamente tanto as funções cognitivas quanto psicológicas. O impacto mental e emocional em Williams foi imenso. Schneider descreveu como Williams estava acutamente ciente das mudanças ocorrendo em sua mente e corpo, o que aumentava seu sofrimento. Ele frequentemente expressava o desejo de reiniciar seu cérebro, destacando sua desesperança e o impacto profundo que a doença tinha em suas habilidades cognitivas. Segundo Schneider, Robin estava perdendo a mente e estava ciente disso. Ele dizia repetidamente, Em seu ensaio, Schneider forneceu uma perspectiva profundamente pessoal sobre a batalha de Williams contra a demência com corpos de Lewy. Ela descreveu a experiência angustiante de ver seu marido, um homem conhecido por seu espírito rápido e criatividade ilimitada, lutar contra uma condição que corroía implacavelmente suas faculdades mentais. Seu relato pintou um quadro vívido dos desafios diários que enfrentavam, desde gerenciar seus sintomas até buscar respostas com profissionais médicos. Susan Schneider Williams, viúva de Robin Williams, forneceu um relato assombroso e poderoso. Susan Schneider descreveu a doença com corpos de Lewy que afligiu seu marido em seus últimos anos como o terrorista dentro do cérebro do meu marido, capturando a natureza implacável e destrutiva da condição. Schneider destacou que a presença de corpos de Lewy, que são depósitos anormais de proteínas que interrompem o funcionamento normal do cérebro, era a verdadeira causa do seu sofrimento, e não apenas o diagnóstico anterior de doença de Parkinson. Em suas reflexões, Schneider apontou uma lacuna cultural significativa na forma como discutimos e entendemos doenças cerebrais em comparação com condições como a depressão. Ela observou que a depressão é frequentemente vista sob uma perspectiva psicológica, enquanto doenças como a demência com corpos de Lewy estão profundamente enraizadas na neurologia. Schneider enfatizou que a depressão de Williams era um sintoma da demência com corpos de Lewy e não apenas um problema psicológico isolado. Ela lamentou que, como sociedade, carecemos do vocabulário e da compreensão para discutir e entender adequadamente essas condições complexas. Schneider expressou com grande profundidade a dualidade da perda. Eu perdi meu marido e meu melhor amigo, enquanto o mundo perdeu um dos seus artistas mais amados e seres humanos mais belos. Estou completamente devastada. Suas palavras capturam a dor pessoal e coletiva que seguiu a morte de Williams, destacando o profundo vazio deixado pela sua ausência. A filha de Williams, Zelda Williams, também expressou sua tristeza e o impacto profundo da morte de seu pai, observando que o mundo está para sempre um pouco mais escuro, menos colorido, e menos cheio de risadas na sua ausência. A reflexão de Zelda fala da alegria única e insubstituível que Robin Williams trouxe para a vida daqueles que o conheciam pessoalmente e para aqueles que o admiravam de longe. Além de sua ilustre carreira no entretenimento, Robin Williams é celebrado por seus significativos esforços filantrópicos. Em 1986, Robin Williams, ao lado dos comediantes Whoopi Goldberg e Billy Crystal cofundou o Comic Relief USA. Este benefício anual da HBO foi dedicado a arrecadar fundos para o sem-teto, uma causa pela qual Williams se sentia profundamente apaixonado. Com o tempo, o Comic Relief USA tornou-se uma força significativa em caridade, arrecadando 80 milhões de dólares até 2014. Bob Smuda, o criador do Comic Relief, explicou que o envolvimento de Williams era movido por um senso de gratidão e responsabilidade. Williams, que cresceu em uma família abastada, sentia uma obrigação profunda de ajudar os menos afortunados. Seu desejo de retribuir à comunidade não se limitava apenas a contribuições financeiras, mas também incluía usar sua plataforma para aumentar a conscientização e inspirar outros a agir. Além de seu trabalho com o Comic Relief, Williams era um fervoroso apoiador de várias outras causas. Ele fez inúmeras aparições em benefícios para apoiar iniciativas de alfabetização, entendendo que a educação é uma ferramenta poderosa para a mudança social. Williams também advogava pelos direitos das mulheres. Participando de eventos e campanhas voltados para promover a igualdade de gênero e empoderar mulheres, os esforços filantrópicos de Williams se estenderam ao apoio a veteranos e pessoal militar ativo. Ele era um artista regular no circuito da United Service Organization, onde levava risadas e alívio às tropas estacionadas ao redor do mundo. Ao longo de sua carreira, Williams viajou para 13 países, apresentando-se para aproximadamente 990 mil soldados. Suas visitas a bases militares e hospitais foram marcadas por sua genuína preocupação com o bem-estar dos membros das Forças Armadas e suas famílias. O Usso, em uma declaração após a morte de Williams, expressou profunda gratidão por suas contribuições, observando o impacto significativo que ele teve na moral das tropas. Robin Williams deixou uma marca indelével no mundo do entretenimento. Sua capacidade única de combinar humor com uma profunda ressonância emocional permitiu que ele se conectasse com o público em múltiplos níveis. Apesar de suas lutas com a saúde mental e vício, seu legado permanece como um de risos, empatia e criatividade sem limites. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva. E também clique no próximo vídeo exibido na sua tela. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho